Um abraço do Elias Mokibel para todos os caminhoneiros do meu Brasil Chama que o imperador chegou Pela estrada fora rodando o meu caminhão matando a saudade De repente em minha direção cai o temporal pra lavar a maldade E ela me fez quando eu me queixou Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Eu não vou pensar em você Eu não vou pensar em você Chama que o imperador chegou Elias Mokibel Pela estrada fora rodando o meu caminhão matando a saudade De repente em minha direção cai o temporal pra lavar a maldade E ela me fez quando eu me queixou Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Eu não vou pensar em você Eu não vou pensar em você Chama que o imperador chegou Eu não vou pensar em você Eu não vou pensar em você Eu não vou pensar em você